Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana. Embora nós tenhamos trazido tantos conteúdos diferentes no canal nesses últimos dias, é claro que não iríamos esquecer dos itens da semana, tá pessoal? Já deixa o seu like matadeiro para auxiliar o nosso trabalho e caso ainda não seja um inscrito, conheça o nosso conteúdo, participe das lives, veja os vídeos gostando, se inscreva e vai ser um prazer ter você aqui, beleza? Vamos lá, vamos ver o que o Reda tem para nós hoje. Saudações! O que tem para hoje? Tá bem ruim, tá ruim, tá ruim, vamos lá. Como um item de seleção diária, galera, que são aqueles itens aí que você tem aí 24 horas para pegar, no caso aqui 18, porque eu estou lançando esse vídeo um pouco mais tarde que o normal hoje, você tem aí a estátua de soldado romano, que é um esquema para você colocar em assentamento em troca de 35 opalas. Já agora na seleção semanal, nós temos o braço esquerdo da tatuagem Corvo Preto. Caso você esteja, né, fazendo coleção de todos os itens do Corvo Preto, tá aí, por 35 opalas você pode pegar. Depois, nós temos outro esquema de tatuagem, que é o braço direito do conjunto Tempo Atual, Dia Moderno e tal, também por 35. Mais um, cara, tá ruim, mano. Essa semana tá lixo, velho, ó. Mais uma tatuagem é a costa da Valkyria por 35 opalas. Esquema de assentamento do Rudolf Volk. Vela para Dracar do mundo, do tempo atual, né, o Dia Moderno e tal. Caraca, velho, tá ruim mesmo. E o Renfaxi montaria por 150 opalas. Não sei de qual... Não me lembro de qual... Vamos dar uma olhada na loja, melhor. Nossa, mano, tá muito ruim. Não veio nada de armadura. Pô, é legal quando os caras fazem... Como é que fala? Eles mesclam os itens, né? Aí é legal, pô. Mas não mesclou nada. Nada. Opa, olha... Eita aí, galera. Quem chegou hoje? Olha aí quem chegou na loja hoje. O pacote do Lobisomem, cara. Nós já mostramos ele aqui. Tem um vídeo completo. O cardzinho tá passando aqui em cima, ó. Vocês podem lá dar uma olhada. Que nós já mostramos esses itens aqui no... No canal, né? E agora ele saiu, né? Oficialmente pra compra. 1500 relics. Não tá... Legal. Até ok. Geralmente esses trajes novos, eles vêm com um valor absurdo aí de 2000 relics, né? O pack completo. E esse aqui tá por 1500 relics. Olha só. Nós já mostramos ele aqui no canal. Lembrando que passou o cardzinho. Qualquer coisa você volta, dá uma olhada. Esse traje, ele peca no quê? Ele peca no quesito de ser um recolor. Ele é um recolor, tá? Eu não me lembro de qual é, mas no meu vídeo, se eu não me engano, eu mostro exatamente qual recolor que ele é. Ah, se eu não me engano, é do Magíster ou do Mentor? Eu acho que é do Magíster, se duvidar. E a única coisa nova que vem nele é o Elmo, né? Que eu tenho que admitir, é legal pra caramba. Esse Elmo eu gostei. Gostei muito, por sinal. E claro, a montaria que é demais, é um urso. Um urso todo pintado, né? Um urso místico. Uma luazinha ali, legal. A skin pra Suning é legal também. O escudo é bacana, mas o mais da hora, sem dúvida, é a foice. Essa é aquela foice que eu publiquei, né? E mostrei pra vocês várias vezes. Que ela solta, né? Uma fumaça muito louca, fluorescente. De noite fica mó lindo e tal. Mas dá pra você comprá-la separado, tá? Se o problema é isso, tá? Quer ver, ó? Se a gente entrar aqui em armas... Arma de duas mãos. Tá aqui, ó. Mano, por 350... Mano, isso aqui eu vou pegar, mano. Essa aqui eu vou pegar, porque isso aqui é legal. Pronto. Essa aqui é legal, mano. Vai lá, por 300 hélix, beleza. É, eu queria achar o cavalo, mano. Cadê o cavalo? Ó, o urso. Esse leão que não chega nunca na loja. Cadê o cavalo? Ah, esse cara aqui, ó. De onde ele é? Ah! Ó, bonito, mano. Ele é o cavalo do Rudolfolk, ó. Bonito o cavalo, hein? Esse cavalo é bonito. Ele tá por 500 hélix, mas você pega ele lá por 135 opalas, se eu não me engano. A única coisa interessante da loja essa semana. E olha lá ainda, né? Realmente, esse cavalo é muito bonito. Ele é um cavalo muito bonito, mas do resto, mano, não compensa nada. Nada, 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 nada. Hoje a loja tá muito ruim. Só três tatuagens, só. Deixa eu mostrar pra vocês essa criança que eu peguei agora, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui, com isso aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. 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 Não. Essa foice é legal, mano. Essa foice é legal. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Os atributos, ó. Aumenta o dano corpo a corpo com base nos inimigos atingidos. Conforme você vai atingindo os caras com esse golpe, ela vai ficando mais forte. Até 40 de dano corpo a corpo a mais. Excelente. Excelente. Pena que não tem no jogo, igual as outras foices, né? Mas, enfim. Tá aí por 300. A única... Tudo bem. Se você gostou do conjunto inteiro, né? Do... Eu acho que eu nem tenho mais aqui, cara. Pera aí. É, eu nem tenho. Ele some do meu inventário depois que aparece na loja. Mas, assim... Se você quer pegar o conjunto inteiro do... Do lobisomem... Beleza, mano. De boa. Ele é bem legal. O dracar dele, então, é lindo pra caramba. Ele não tá caríssimo como os outros, né? Tá 500 relics a menos. Mas... Eu espero uma promoção. De início, eu pego só essa belezinha aqui, mano. Da loja, nada. Mas e você? Você vai pegar alguma coisa da loja hoje? Vai deixar passar também, assim como eu? Tem alguma coisa que te interessou? O cavalo, talvez, tenha me interessado. Mas vou deixar passar também. Mas comenta aqui, beleza? Não esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra conhecer os bastidores. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E a chuva não para, né? E aí Obrigado.